Oi, meu nome é Raquel Minardi, eu sou professora da UFMG há 14 anos e eu estou aqui fazendo essa temporada do podcast sobre a carreira acadêmica. Então a gente está fazendo aqui algumas reflexões sobre a carreira acadêmica, depois a gente já falou sobre as fases da carreira, passamos pela iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e hoje nós vamos falar sobre concursos públicos. Bom, então o conteúdo de hoje é bastante especial porque é nesse momento tão importante que culmina toda a formação do cientista, não é mesmo? Imagina que a gente já estudou aí 4, 5, às vezes 6 anos na graduação, depois um mestrado de 2 anos, depois um doutorado de 4 anos, então são aí pelo menos 10 anos de muito estudo, muito preparo, muito sonho e muitos de nós, claro, pensamos aí em fazer um concurso público e almejamos uma vaga no Magistério do Ensino Superior. Então o episódio de hoje vai ser bem focado nisso, que é a experiência que eu já tive. Então eu sei que tem outras modalidades de concurso que são de interesse, então instituições de pesquisa, institutos de pesquisa, fundações, etc. Mas eu sou concursada de uma universidade federal, então eu participei de dois concursos públicos, eu fui aprovada em dois concursos públicos para professora ao longo da minha carreira e participei de algumas bancas também, outros concursos como convidada e também tenho alguma experiência assistindo concursos, porque eles são públicos, então muitas vezes a gente acaba indo e assistindo algumas apresentações de alguns colegas também. Então o que eu vou passar para vocês aqui, pessoal, é uma experiência minha, o que eu posso contar um pouquinho para vocês, se a gente fosse sentar e eu fosse dar algumas dicas, algumas recomendações sobre como se preparar para esse tipo de concurso, é isso que eu vou fazer hoje. Então eu preparei com muito carinho um texto, um material que eu até vou publicar no blog e e vou passar um pouquinho por esses pontos com você. Então como a gente falou, para ingressar na carreira do Magistério Superior e instituições públicas principalmente, é preciso prestar um concurso público. São concursos bem específicos, um pouco diferentes, não são aqueles concursos que tem só prova, prova escrita, eles têm diversas provas, na verdade, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas provas aqui. Então assim, o primeiro passo, obviamente, para ser aprovado num concurso público é ficar atento aos editais que saem e ler e estudar cuidadosamente o edital, para você analisar se você consegue ser competitivo para aquela prova, se o seu perfil, o seu currículo está de acordo com o que é pretendido para aquela vaga. Então eu recomendo assim, que você pegue o edital, imprima, leia com cuidado, vá marcando cada item que você considera importante. Então no edital, nas entrelinhas ali, ou nas linhas mesmo, está escrito o que é que é pretendido para aquela vaga. Então existe uma demanda específica, é diária, a formação, você se enquadra na formação que é pedida, então tudo está escrito ali. Então eu recomendo ler com muito cuidado, marcar os pontos principais, as datas, as provas, os requisitos, a documentação e preparar, obviamente, tudo para se enquadrar perfeitamente ali, tá? Porque se você não enquadra, não submete a documentação de acordo no prazo, você acaba sendo desclassificado, né? Sua inscrição pode ser negada, por exemplo, por conta da sua formação, digamos, né? Então às vezes eles colocam as formações necessárias e afins e pode ser que você não se enquadre, né? E aí você tem a sua inscrição rejeitada, por exemplo, né? Isso pode acontecer. Uma outra recomendação que eu acho muito importante, se for possível, não é? Eu sei que às vezes a gente faz concurso em outro estado, né? Às vezes pode não ser possível. Mas uma recomendação é que você vá visitar, conhecer pessoalmente o departamento ou o instituto que abriu o concurso. Então, assim, às vezes a gente fica um pouco intimidado com essa recomendação, né? De ir lá e visitar. Mas é muito importante porque, primeiro, você está prestando concurso e você quer passar a sua vida ali naquele departamento, naquela instituição, pelo menos a princípio. E como é que você pode fazer uma prova num lugar que você não conhece? Então visite, vá alguns dias lá antes, conheça as pessoas, conheça os laboratórios. Se possível, envia um e-mail para a chefia do departamento. Eu falo, eu gostaria de ter uma conversa, faça perguntas, entenda exatamente o que é o objetivo daquele concurso, para que vaga, para que disciplinas eles estão selecionando um docente. Quais são os desafios daquele departamento? Quantas pessoas tem? Então, assim, é muito ruim quando você chega para uma banca de um concurso e a banca te faz perguntas que você não sabe. Então, às vezes você não sabe quantos professores tem ali, quantos alunos, para quais cursos daquele departamento, ministra, disciplina. Então, é importante você mostrar que você tem interesse por aquele lugar. Afinal, é ali que você está se candidatando para passar a sua vida profissional inteira. Então, a gente fica um pouquinho tímido, mas é importante você fazer isso. Então, vamos falar agora da parte do concurso. O concurso público, ele tem uma banca. Essa banca, ela é formada por docentes, por professores experientes já com posições permanentes em outras instituições e na mesma instituição. Então, normalmente a banca tem tanto professores do departamento quanto externos, pode ser da universidade, de fora da universidade, e que sejam especialistas na área do concurso. Normalmente, é assim, tá? Então, pode ser computação em geral, no meu caso, né, que era computação. Pode ser computação em geral, pode ser da área específica do concurso, digamos. Concurso na área de banco de dados. Então, pode ter alguém específico da área. Dependendo do departamento, essa banca pode ser formada por pessoas, assim, bem experientes. Eu me lembro que quando eu olhei para a banca do concurso que eu fiz, né, que eu passei, os professores, eles tinham doutorado antes de eu nascer, né? Então, eram, assim, membros, pesquisadores de bolsistas de produtividade, CNPq, 1A. Então, assim, pessoas muito experientes e, às vezes, deixa a gente um pouco ansioso, né? Mas é bom a gente conhecer, inclusive, a banca antes da gente prestar a prova, tá? Então, é possível você saber com alguma antecedência quem é a banca e dar uma pesquisada, pelo menos para saber de que área aquela pessoa é, né? E, às vezes, até algumas opiniões daquela pessoa. Então, é bom você dar uma estudada, se preparar em detalhes para o concurso. Bom, ponto seguinte, é inevitável que a coisa que vai ser mais olhada, esmiuçada, investigada no concurso é o seu currículo. Então, ao longo dos últimos episódios, a gente falou muito sobre currículo, sobre publicações, sobre experiências e tal. E, de fato, é o seu currículo látis que tem ali toda a sua vida acadêmica. Então, ele tem que estar impecável, muito bem feito, completo, muito bem preenchido, com todas as informações verificadas, conferidas. Não pode ter coisa em duplicidade. Então, às vezes, a gente põe um artigo em duplicidade, sabe? Foi aceito como artigo em conferência, depois virou um periódico, então você tem aquele artigo duas vezes. Então, assim, evite esse tipo de problema para evitar constrangimentos, né? Uma pergunta, a banca vai falar, por que você botou esse artigo três vezes? Então, assim, ah, não percebi. Então, a gente tem que ter o cuidado com o currículo. E, normalmente, eles pedem os comprovantes. Então, ao longo da sua vida, você tem que manter uma pastinha, seja digital ou seja física, né? Tipo um arquivo ali, em que você tem tudo. Então, os seus artigos impressos, participações em congressos, certificados de participação em bancas, tudo que você tiver tido a oportunidade de participar é impresso, né? Porque a banca, quando for analisar o currículo e pontuar o currículo, ela pode não considerar aquilo que não for comprovado, que ela não consiga comprovar devidamente. E é muito comum, né? Não é uma... depende do edital, tá? Cada edital tem as suas peculiaridades, mas é muito comum que eles peçam para você apresentar um memorial. Então, pode não ter no concurso que você vai fazer, mas a gente, às vezes, tem até para progressão na universidade, a gente apresenta um memorial. O que é um memorial? É contar a história da sua vida acadêmica, tá? Então, é claro que ninguém vai ficar ali duas horas ouvindo todas as histórias, todos os trabalhos voluntários que você fez, as ONGs que você criou. Isso tem coisa que é muito chata, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ir direto ao ponto e focar nas ocorrências acadêmicas, né? Aqueles achados, aquelas... Mas, enfim, né? Sucessos acadêmicos que você teve. Então, fiz tal curso em tal instituição, depois fiz um mestrado em tal instituição com tal orientador, meu tema foi esse. E aí, você vai entrar em detalhe depois, né? Depois do doutorado e tudo, nos seus artigos. Então, eu comecei a investigar tal questão, trabalhei nisso, 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 com essa e essa técnica, publiquei um artigo na revista tal, cujos achados mais importantes foram estes. A minha contribuição nesse artigo foi essa, essa e essa. Porque é isso que eles querem saber, principalmente, né? A sua contribuição, o seu envolvimento naquelas produções que você coloca no seu currículo. Muita gente chega com, sei lá, dez papers na revista Nature, por exemplo, e ele teve um envolvimento muito pequeno, simplesmente porque ele estava num grupo muito produtivo, um grupo muito grande, um grupo que trabalha com produção em larga escala de papers, vamos dizer assim, né? Isso a gente sabe que existem redes de publicações juntos e tal. Então, eles querem saber se você fala com propriedade daqueles trabalhos que são seus, né? Que estão naquele currículo. Então, qual o seu envolvimento com aquilo? Você sabe traçar a sua linha do tempo? Contar de onde você veio, né? Por onde você passou, onde você chegou, onde você está e onde você quer chegar? Essa é a questão, né? Do memorial. Mas, assim, não fique falando assim, ah, eu venci muito na vida porque meu pai, minha mãe não tinham curso superior, então eu fui e eu... Não, não é isso. Eles não querem, assim, a sua história de superação. Não, eles querem a sua história objetiva. É como você chegou aqui, né? Quem é você como pesquisador, tá? Eles não querem saber, assim, se você venceu na vida, acendeu, as dificuldades que você passou pra ir estudar, que você não tinha um calçado. Isso é muito importante, às vezes, legal, mas não nesse momento, né? Do concurso público. Então, assim, essa é a questão do currículo. Procurar ressaltar os seus pontos fortes. Claro, a gente sabe que a gente tem pontos fracos, mas quando a gente tem pontos fortes, a gente tenta ressaltar os pontos fortes, obviamente, sem parecer arrogante, tá? Muito cuidado com isso também. Então, você tem muitos artigos, o número de papers é importante, então faça uma estatística disso, mostre um gráfico e fale assim, olha, minha produção está crescendo, né? Nos últimos 10 anos aqui, vejam como eu estou produzindo mais artigos nos últimos anos, isso é importante. Se os artigos que você produziu tem um fator de impacto bacana, né? São revistas que tem uma ótima visibilidade, tudo, destaque isso, qual o fator de impacto das revistas nas quais eu produzi. Se os seus artigos estão sendo muito citados, destaque isso, fale, olha, meu artigo tem tanta citação, eu tenho um artigo que tem 10 mil citações, olha que bacana, né? É claro que isso é muito, talvez você vai ter 20 citações, 30, né? Existe um índice também, que eu vou falar mais em um outro episódio no futuro aqui, que chama índice H. Esse H é o número de artigos publicados com pelo menos H citações. Então, por exemplo, se o meu índice H é 20, significa que eu tenho 20 artigos com 20 ou mais citações. Então, esse número, ele é bem bacana, né? Para dizer se o seu trabalho está sendo citado, tem visibilidade ou não. Normalmente, para quem é recém-doutor, ele é pequenininho, é bem comum que se você defender o seu doutorado há 5 anos, o seu índice H seja em torno de 5. Se ele for muito maior do que isso, é bacana, tá? Então, imagina uma pessoa que tem 5 anos de doutorado e tem um índice H de 20. Isso é muito bacana, tá? Então, você pode ressaltar isso. Mas lembre-se que essas métricas, elas são sempre delicadas. Então, já te garanto que o índice H depende da área. Se a pessoa produz na área de genética, ela vai ser muito citada. Se ela produz na área de matemática, ela vai ser menos citada. Isso é normal. Muito mais gente lê artigos de genética e medicina do que de computação e matemática. Então, não é porque a Raquel tem um índice H de 20, isso é muito baixo, tá? Depende. Depende da área também. Mas se você tem um bom índice H, é uma hora boa para fazer propaganda dele, claro, com humildade, né? Esses concursos costumam ter uma prova escrita. Pode ser que tenha uma prova escrita. Os que eu fiz, um tinha, o outro não, tá? Então, tem época que não tem prova escrita. O objetivo da prova escrita é avaliar o seu conhecimento, a profundidade do seu conhecimento na área do concurso. E vou dizer para vocês, muitas vezes, o objetivo dessas provas é eliminar. Então, digamos, você tem um concurso com duas vagas e 50 candidatos. É muito difícil para a banca entrevistar 50 candidatos. Então, o objetivo dessa prova é fazer um funil mesmo, uma peneira. Então, tem que se preparar? Tem. Tem que ler antes? Tem que estudar antes? Tem. Essas provas normalmente são provas de dissertação, então, possivelmente sejam, né? Nem sempre. Você recebe um monte de folhas e você vai escrever, dissertar tudo que você sabe sobre um tema, que é sorteado ali na véspera. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar na véspera? Não. Você vai se preparar antes para todos os temas possíveis do concurso. Pelo menos foi assim que eu fiz. Eram 10 temas. Eu estudei todos os temas, preparei resumos de todos os temas e quando chegou na véspera, eu fui lá no concurso, né? Eles sortearam e aí, de um dia para o outro, eu foquei naquele tema, nos livros que eu tinha levado daquele tema e no dia da prova, se eu não me engano, é bem comum que você possa consultar o material, tipo, alguns minutos antes e depois descartar esse material. Então, escrever em ótimo português tudo o que você sabe sobre aquele assunto. O que que conta? A organização. Então, você começa a falar, depois você dá uma volta, vai lá atrás. Não. Faça primeiro um outline, prepare bem o que você vai falar, introdução, desenvolvimento, conclusões, e aí escreva da melhor forma possível, com clareza, e um ótimo português. Isso vai ser analisado. Então, o objetivo é esse, né, da prova escrita. É bem comum também que o candidato precise dar uma aula didática sobre um tema selecionado. O concurso que eu fiz, um deles também tinha isso, tá? Então, eles deram, acho que era dez temas também. Desses dez, é claro que alguns são péssimos para a gente, os outros são bem mais legais, assim, né, dependendo da sua área, da sua formação. Mas o que eu fiz foi, eu preparei slides e aula para todos os dez temas, com antecedência, principalmente aqueles que eu não dominava. Então, por exemplo, minha prova foi sobre inteligência artificial e bioinformática. Então, tinha alguns temas que eram perfeitos para mim, tinha outros que eram mais difíceis na época. Preparei aula para todos eles. Quando sortearam o tema, eu refinei a aula do tema que foi sorteado, estudei, treinei muito para ele. Detalhe, gente, eles vão avaliar os seus slides, a qualidade, as figuras, né? Então, não pode ser aqueles slides cheios de texto que você vai ficar lendo. Não é para ficar lendo slides. As figuras têm que estar lindas, têm que ser atraentes, têm que ser legíveis, de preferência em português, se for possível, com fontes citadas. Mas, assim, não pode, não vale aqueles slides que a pessoa não consegue ler. Fontes pequenas, qualidade ruim, resolução ruim, não vale. Eles vão avaliar a perfeição do seu material. E são aulas que você vai preparar para um nível de graduação, tá? Então, elas têm que ser claras, simples de entender, né? Mas, ao mesmo tempo, têm que ser profundas, têm que demonstrar que você tem conhecimento no assunto, tá? Então, é um desafio aí. Não vale ficar só no raso, né? No que é facinho, simplesinho. Tem que mostrar aplicações, exemplos, profundidade, mas, ao mesmo tempo, também, você não pode fazer como se fosse uma defesa de doutorado. A ideia é mostrar que você sabe da aula para graduação. Então, assim, são muitos desafios, né? Se você tiver a vontade, é legal também você usar o quadro negro, né? Mostrar que você consegue fazer uma aula didática, né? Assim, envolvente, não é aquela aula que o pessoal vai ficar dormindo porque você só fica passando o data show e falando no mesmo ritmo. Também não é para fazer gracinha, piada. Seja mais tradicional, seja mais contido aí, né? Nesse sentido. Alguns editais pedem um projeto de pesquisa. Isso é muito legal, né? Porque você está sendo contratado para dar aula, óbvio, para ser um professor. Você vai ser avaliado como professor, mas também você vai ser pesquisador. Então, a instituição, ela quer analisar se você tem condição de ser um pesquisador de ponta, de criar um grupo de pesquisa ali, de desenvolver pesquisas de ponta, de atrair recursos, financiamento, colaborações. Então, é comum que eles peçam um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa é uma continuação do seu doutorado? Não. Pode ser, pode até ser. Ah, no doutorado eu fiz isso, agora minha linha de pesquisa vai continuar. Claro, normal. Mas não é só isso, tá? Não é pegar as perspectivas, o que ficou faltando e você vai continuar fazendo. Até porque você está em outro lugar, seu orientador ficou para trás, os equipamentos, né, você não tem. Então, assim, o projeto de pesquisa para docente é um projeto para cinco anos, mais ou menos, precisa fazer para a vida inteira e ele tem que ter linhas de pesquisa, tá? Então, você vai, você não é só um projeto de doutorado, você tem que ter uma linha A, uma linha B, uma linha C. Cada linha de pesquisa pode virar um projeto que você vai se meter para o CNPq, para a FAPEMIG, para, né, para as agências. E também, cada projeto pode virar um projeto de doutorado, tá? De um aluno que você vai orientar, um mestrado. Então, você tem que ter clareza disso. A banca pode te perguntar, olha, dentro desse projeto seu, o que que poderia ser um mestrado? O que que poderia ser um doutorado? Então, ele tem que ser um projeto ambicioso, ele não é um projeto para uma pessoa executar, ele é um projeto para uma equipe. Eu já vi, eu, numa banca, num concurso que eu estava assistindo, a banca falando para o candidato, assim, esse projeto é uma porcaria. Isso aí podia ser um projeto de doutorado, isso não é um projeto de professor. Então, esteja preparado também para comentários um pouco mais apimentados, assim, um pouco mais provocativos da banca. Ela vai fazer isso, ela pode fazer isso, para ver como você se sai. E a gente se desestabiliza na hora, né? Então, assim, tome uma água, respire, responda com muita educação, muita calma e se defenda, né? Da melhor forma possível. Então, essa é a questão, né? Do projeto. Então, o projeto tem seus desafios, você tem que abrir sua atuação, tá? Não é um projeto simplesmente continuar o doutorado, tem que ter mais. E, normalmente, a banca vai lhe entrevistar, né? Então, como eu falei, ela pode te perguntar coisas sobre a sua vida, o seu currículo, as suas experiências, o que foi mais desafiador, as suas publicações, coisas que eles, de repente, detectem ali que podem estar inconsistentes. Podem te perguntar sobre o departamento. Então, como eu falei, você já fez uma pesquisa antes, você já conhece alguma coisa, né? Então, eles podem te perguntar. Já vi num concurso uma pergunta assim, se você fosse eleito, né, o chefe deste departamento, qual seria a sua principal ação nos próximos cinco anos? Então, se você não conhece o departamento, se você não conhece o lugar, você vai falar uma besteira, né? Você não vai saber o que falar. Então, a entrevista, ela é bem ampla, né? Ela pode abordar todas essas coisas. Experiência no exterior, experiência no Brasil, orientação de alunos, problemas éticos. Eles vão olhar ali o que você acha das coisas. E a principal função da entrevista, sinceramente, é avaliar a personalidade do candidato. É uma pessoa legal? É uma pessoa simpática? É uma pessoa, né, normal? não é uma pessoa agressiva? Eles vão analisar diversas questões ali. E até um pouco por isso que a gente tem que dizer, pessoal, que o concurso público, ele é bem, é um concurso diferenciado, né, pra docente. Por quê? Porque a gente tenta ser o mais objetivo possível, tá? Até pra não ter recursos, né, essas coisas. Então, existe um barema, existe todo, tem todos os quesitos que a gente vai avaliar e tudo mais. Mas existe juízo de valor ali. Existe uma objetividade que não é trivial, né, de você olhar o candidato e falar assim, eu acho que esse cara vai dar um bom professor. Parece um bom professor. Nossa, eu gostei da pesquisa dele. Ele é empolgado, ele tem brilho nos olhos sobre aquilo que ele tá fazendo. Ou você olha e fala, nossa, achei ele tão desanimado, né, e tal. Então, assim, existe um grau grande de subjetividade também. E isso vem principalmente nessa entrevista, né, não tem como não ter. Por fim, eu não quero me alongar muito, né, nesse episódio, mas chegue pontualmente, né. Então, assim, na verdade, chegue antes em todas as etapas. Não vai se atrasar, não vai perder a data de entregar alguma documentação, não vai chegar depois. Porque, assim, a sua avaliação começa ali, né, a sua postura profissional começa ali. Então, esteja antes, se possível, vá lá, teste seus slides. Sabe aquelas coisas de quem é cuidadoso, de quem, né, quer que tudo dê certo? Mostre que você é essa pessoa, bem zelosa pela prova que você está fazendo e pelo tempo de todos que estão ali envolvidos no processo, que não é simples, é bem trabalhoso, né. É bem cansativo participar desse tipo de processo. Bom, vale a pena mencionar, né, mais uma vez, que eu sempre indico o livro do professor Gilson Volpato, que é a Administração da Vida Científica. Para esse episódio, eu tirei muito pouca coisa de lá, mas sempre tem algumas coisas bem legais lá. Tem uma parte lá, acho que páginas 91 e 94, sobre concurso público, tá. Então, assim, eu espero que esse episódio lhe ajude demais. Desejo muito sucesso se você está fazendo um concurso público e deixa pra gente aí dúvidas, sugestões, comentários e, de repente, outras experiências que eu não falei aqui, tá bom? Muito obrigada, até o próximo.